Música Olá, bom dia! São 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E durante a madrugada, um casal foi baleado depois que invadiu o Teatro Amazonas no centro da capital. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o caso aconteceu por volta de uma e meia da manhã de hoje. Um homem e uma mulher que estavam nas imediações do Teatro Amazonas quebraram o vidro da porta lateral do teatro e invadiram o local. Um vigilante de 46 anos percebeu a ação da dupla e atirou contra eles. Gabriel Barros, de 33 anos, levou dois tiros. E Bruna Cúrcio, de 25, também foi alvejada com dois tiros, sendo um nas nádegas e outro na perna direita. Segundo policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, eles afirmaram que foram ao local apenas para realizar uma visita. O segurança se apresentou espontaneamente à polícia e o caso foi registrado no primeiro DIP. A dupla foi levada ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Nada foi levado do teatro. Eu volto com vocês no estúdio. E 11 assassinatos foram registrados nesse fim de semana. Em um dos casos, o homem foi morto a facadas e corpo jogado em garapé na Zona Leste. Em outro, um homem foi morto porque denunciou assaltantes. O corpo do homem, identificado até o momento apenas como Marcelo, apresentava seis perfurações de faca. Moradores ainda chegaram a ouvir pedidos de socorro antes do corpo ser encontrado dentro deste garapé no Novo Reino, na Zona Leste. A menina falou que ia escutar ele gritar, que ele estava pedindo socorro. Aí estava ali do lado dele, por isso que ele caiu para cá. Só que eu sei. De acordo com peritos da Polícia Civil, a vítima ainda foi agredida com tijolos na cabeça. A suspeita preliminar da polícia é que Marcelo tenha se envolvido em uma briga de bar próximo ao local onde aconteceu o crime. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Na noite de sábado, o lavador de carro, Celso Augusto Lopes, conhecido como piloto, foi executado com 12 tiros na Cidade Nova. Segundo a polícia, a vítima foi morta depois de denunciar assaltantes da área. Todos os crimes vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E nesse fim de semana, o DJ Marcelo de Doze morreu em um acidente de trânsito na Avenida Efigênio Salles, Zona Centro-Sul da capital. O acidente aconteceu no início da manhã de ontem. O DJ Marcelo de Doze pilotava esta motocicleta no momento da batida. Este vigia foi um dos primeiros a encontrar a vítima no chão. Eu estava lá na mesa, lá dentro, eu escutei só o baque nesse horário. E aí quando eu olhei, o alumínio ia dobrando. Aí eu corri por lá, fui olhar, chamei um cara que estava num carro. Eu digo, rapaz, como é o nome do dono dessa moto? Ele disse, rapaz, está aqui, ele morto. A polícia militar e o Manaus Trans não souberam precisar se Marcelo vem em alta velocidade. Mas a suspeita preliminar da polícia é que o acidente aconteceu depois que o DJ perdeu o controle da motocicleta nessa curva, atingiu o meio fio e se chocou contra essa cerca de alumínio. Marcelo Cavalcante Cançonato fazia parte de um grupo de motoqueiros e estava indo para a Ponte Rio Negro encontrar com amigos. Toda vez ele era o primeiro a chegar, cara. Aí as pessoas estranharam, né, que eles chegaram lá e... O cara ligou para ele, atendeu o telefone e disseram que tinha um assistente com ele. Quando ele chegou lá, ele estava lá, a moto toda estraçalhada. O DJ era membro do Ministério da Restauração e conhecido do público gospel manauara e de cidades do restante do país. Ele tinha 36 anos e deixa a esposa grávida do primeiro filho. A morte comoveu amigos. Esse DJ veio ao local do acidente assim que ficou sabendo da morte. É difícil, a gente quase não acredita, né? É difícil aceitar uma situação dessa, mas infelizmente, pelo que tudo indica, é real. O velório do DJ está acontecendo na Arena Amadeu Teixeira, onde fãs, familiares e amigos prestam as últimas homenagens antes do enterro marcado para as três da tarde de hoje. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Outro acidente fatal com motos foi registrado na manhã de ontem. Na Avenida Torquato Tapajós, Everton da Silva Pérez, de 22 anos, morreu após colidir a motocicleta dele contra um poste. Nacional venceu o Gênus de Rondônia em Amistoso na Arena da Amazônia neste domingo. O Gênus começou o jogo indo para cima, mas foi o Leão da Vila Municipal que abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Oswaldir cobrou falta na área e, com a ajuda do zagueiro do Gênus, o Nassa sai na frente. Depois do gol, foi um jogo morno. Os dois times não apresentaram um bom futebol aos quase 900 torcedores que foram à Arena da Amazônia prestigiar o Amistoso. A melhor chance do Gênus foi aos 27 do primeiro tempo. Numa boa jogada do lateral esquerdo, Júlio César, mas o atacante Charles desperdiçou. O segundo tempo parecia que ia ser melhor. No primeiro minuto de jogo, o time de Rondônia quase consegue o empate, mas o goleiro Roberto fez boa defesa e afastou a bola para fora da área. Aos minutos finais, o Nassa quase amplia o placar. Charles recebeu na frente e chutou, mas o goleiro do Gênus defendeu. No rebote, Carl chutou para fora. No lance seguinte, o Hugo foi empurrado na área e os jogadores do Nacional pediram pênalti, mas o árbitro, Ivan Guimarães, mandou seguir. Com isso, o placar final ficou 1 a 0 para o Leão. Não adianta você ter um ataque e estar sempre tomando gol com dificuldade atrás. Então, eu tenho plena confiança na nossa equipe atrás, o meio campo bem forte. A equipe está marcando forte, está recompondo forte. Tanto é que o adversário hoje não teve sequer uma oportunidade de gol. O Nacional estreia na Copa Verde no dia 9 de março contra o Santos do Amapá. No domingo que vem, o time ainda deve realizar mais um amistoso. Uma exposição tem chamado a atenção dos amazonenses. Ela retrata a vida da violinista Arya Ramos, assassinada no século XIX. A música revela um ar melancólico. Essa foi a última canção que Arya tocou antes de morrer. Essa foto é o único registro da artista que se tem até hoje. A jovem era uma violinista promissora, mas teve um fim trágico no auge dos 18 anos. Ela foi assassinada em 1915, durante um baile de carnaval. A ideia de pesquisar sobre a artista partiu dessa escultura de mármore. A obra de arte representa a própria área e foi construída no túmulo dela, aqui no cemitério São João Batista. E o pesquisador e fotógrafo Tássio Melo foi quem decidiu resgatar esta bela história. Através de uma visita no cemitério São João Batista, fotografando, em 2011, eu me deparei com uma escultura de uma mulher aparentando ter relativamente o mesmo tamanho real. Foi aí que eu me apaixonei e tive interesse de descobrir um pouco mais sobre a história. Mas essa não é a primeira vez que a vida de Arya foi pesquisada. Na década de 70, Carlos Amite foi o pioneiro. O título que ele deu à matéria é a bala perdida que matou Arya Ramos. Então, sugere pelo título que ela tenha sido vítima de uma bala perdida e não de um crime premeditado. Até hoje é um mistério, né? Desta vez, um grupo de 17 pessoas deu vida à trajetória da violinista. São 20 fotos. Uma modelo paraense foi quem representou a artista. Os registros foram feitos em prédios históricos do centro de Manaus. Nós tentamos fazer o resgate histórico por meio da locação. Nós utilizamos um prédio que tinha uma parede com muita textura, que tinha janelões antigos. E aí, dessa forma, a gente traz a época da Arya para o presente. E quem foi conferir a qualidade do trabalho se impressionou. É incrível a sensibilidade que esses fotógrafos tiveram para captar toda essa magia. meio que carnaval, mas com esse acontecimento que é triste, fica essa coisa meio bucólica. Achei incrível. Tudo sobre a vida diária foi discutido em uma mesa redonda, formada por pesquisadores e artistas. Quem pôde ajudar revela a satisfação de fazer parte do trabalho. Está sendo uma experiência interessante, né? Porque estou podendo contribuir com essa história, esse resgate, a história de Manaus. São 10 horas e 7 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau.